Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão do estrategista. Hoje, para fazer a tão requisitada análise da Bmob, tá? A galera está pedindo há 300 vezes. Eu fiquei até angustiado, achei que a galera fosse querer me ameaçar ou algo do gênero. De qualquer forma, brincadeira à parte, a faixa indicativa aí do lado para o IPO, tá? A captação de aproximadamente 1 bi ali, 967 milhões, né? Primária, toda primária, a gente vai discutir essa captação um pouquinho mais à frente, porque o primário ali é questionável. O final do período de reserva, no dia 5 do 2, 5 de fevereiro, então temos aí um tempo ainda para analisar, tá? A empresa opera com distribuição e monetização de apps, game, serviço digital, móvel e por aí vai, tá? Muito com foco em países emergentes, Brasil e outros, a gente vai ver mais para frente na hora que chegar o mapa. Basicamente um modelo de assinatura, estilo streaming, estilo Netflix, estilo Apple Arcade e por aí vai, tá? Mas daí para jogo e para app, que é justamente o caso ali do Apple Arcade, tá? Na tela aí para quem quiser pausar, tá? Os serviços integrados e em operação com mais de 70 operadoras de telefonia móvel pelo mundo, então bem alastrado aí, 34,6 milhões de assinantes, isso número de setembro de 2020, 37 países de presença aí, tá? A base endereçável, que nada mais é do que dizer o somatório de usuários das operações, desculpa, das operadoras que têm contrato assinado com eles de 2,3 bi, tá? Então basicamente o mercado que ela pode atingir ali já com as operadoras que ela tem de telefonia móvel, tá? O modelo de assinatura é B2B2C, que nada mais significa dizer do que é business to business to consumer, então eu ofereço, o serviço é oferecido a uma operadora, que por sua vez oferece ao consumidor, então tem uma ajuda ali na distribuição e basicamente o que a gente faz, o que eles fazem aqui, né? Revenue share agreements, que nada mais é do que um acordo, e eu estou falando vários, nada mais essa, vocês me desculpem, nada mais é do que um acordo de divisão ali, né? Do ganho que eles têm, tá? Na tela, um pouco mais detalhado aí para o pause, então eu vou dar até uma aliviada aqui na minha fala elétrica, tá? Para a galera poder pausar e ver aí, o posicionamento geográfico na tela para dar um pouquinho mais de cor na análise, na operação, a análise é bem clara, e aí eu vou tirar o band-aid de uma vez, e aí após isso a gente sopra o machucado e explica o porquê, o modelo de negócio da empresa é ótimo, mas a relação entre os participantes desse mercado é predatória e tem peixe bem maior no laguinho, e isso daí a gente vai entrar mais à frente, todos esses pontos aqui, e ser ali o first market em vários dos mercados dela, ela é meio que a primeira a chegar lá no mercado e a começar a construir aquele posicionamento. É bem positivo, ajuda, mas não resolve, tá? Tem um custo aí de alteração desse serviço de assinatura de um serviço de bundle desses, né? De grupinho de aplicativo e jogo, para outro é virtualmente zero, então eu tenho zero de dificuldade de troca ali de um pelo outro, a empresa, o que não me garante, por exemplo, é fidelidade de cliente, a empresa parece ter percebido, e aí a gente começa a ver isso refletido nas contas, especialmente margem ebítida, e a estruturação do IPO, que ali fica público e notório para mim que eles perceberam, mas minha opinião. Então vamos lá, discutindo o setor com relação aos moldes predatórios, a operação funciona muito na base do streaming, e aí isso daí tem um custo fixo que limita a quantidade de vários competidores que eu posso ter como serviços meus, né? Eu não vou assinar Apple Arcade, mais o Play Pass da Google, mais esse daqui e começar a acumular vários, por quê? Porque tem um custo fixo ali para eu ter acesso a esses vários bundles, esses vários grupinhos de liberação ilimitada ali de uso de aplicativo e jogo, tá? A gente tem visto alguma modelagem dessa dinâmica em fase inicial, no que tange ali Netflix, Disney+, HBO Max, Apple TV+, a Peacock, e por aí vai vários serviços de streaming, todos eles brigando pelos mesmos clientes, e claramente eu não vou assinar 10 desses, porque 10 desses vai me custar uma cacetada de dinheiro, tá? E aí eu assino os que eu quero, eventualmente mudo, vai ter alguma estabilização desse mercado, eventualmente a gente vai ver ali ou margens reduzindo, ou serviços brigando de uma forma mais sazonal, ou eventualmente alguns deles não tendo condição de continuidade, tendo que fazer ou parceria, ou simplesmente sumir do mapa, tá? O que, por conseguinte, zera ou reduz margem. Apple Arcade e o Play Pass são exemplos aqui, tá? Pro bundle ali, pro grupinho, toda vez que eu falo bundle, quer dizer o agrupamento de apps, tá? Daqui pra frente. No caso de jogo aqui, que seria a competição, né? A velocidade que garantiu o First Market, chegar primeiro nos mercados emergentes ali, eles estão há bastante tempo, a gente vai ver ali pelo número de operação, tem faturamento há bastante tempo nesse tipo de mercado, é positivo, tá? Foi essa velocidade que garantiu. As operações competidoras estavam, no momento, focadas em outros setores, quando a gente fala de Apple, por exemplo, muito focada há algum tempo já no crescimento do hardware, o iPhone, tá? Então a Apple tá tendo nesse momento, como exemplo, que buscar serviço pra apoiar esse crescimento, uma vez que quem vai ter iPhone micro já tem iPhone, tá? Então você tem muito mais uma renovação do que propriamente um crescimento naquele grupo de pessoas que tem iPhone e o iPhone por si só não é mais viável pra garantir esse crescimento consistente e justamente por isso a busca por serviços Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade e por aí vai, tá? A questão do Apple Pay e por aí vai. Além disso, a Apple tá tão nesse nível de diversificar ali possibilidades de expansão que inclusive a gente vê em novas faixas mais econômicas de iPhone, o iPhone SE, que foi feito aí o modelo 2, o iPhone 12 mini, que é justamente um apelo ali pra uma faixa um pouco mais baixa de renda, tá? E aí mais baixa de renda, obviamente, considerando o mercado alvo ali do iPhone, né? Eu não vejo essa chegada primeiro no mercado como garantia de manutenção desse market share que ela tem ou desse faturamento que ela conseguir tirar dali. O custo de troca do serviço, como eu disse, é virtualmente zero, tá? O tamanho importa na negociação desse licenciamento de aplicativo e jogos para o cliente final. Isso daí a gente vê pela briga aí que tá tendo entre Apple e Epic Games por causa lá do Fortnite. E aí pra quem quiser isso é só ir na internet e buscar Apple e Fortnite que vocês têm toda uma lista de informação sobre aquilo, tá? Mas ilustra aí justamente a que ponto chega essa negociação de licenciamento de jogo, de licenciamento de direito de uso, de percentual pago e por aí vai. Além disso, ter um marketplace animal gigantesco vinculado a essa operação ajuda como poder de barganha. Eu tô falando da Apple Store, que é gigantesca, a Google Play Store, que é gigantesca. Isso tudo ajuda na hora de negociar os direitos de veiculação, de negociação com esse tipo de aplicativo, jogo e por aí vai, tá? Com grandes... Com lugares que produzem jogos, estúdios de jogos e por aí vai, ou de aplicativo, tá? Então eu acho que basicamente ela vai ser, ela tá indo na direção de ser crushed, de ser atropelada por grandes operações que precisam daquilo dali, como revenue stream, como geração de fluxo de caixa, tá? O canal de distribuição é outro ponto importante. Aqui ela opera com operadoras, é ótimo, tá? Operadoras têm aí um vasto contato com o cliente final, mas não se compara com competição. Quando a gente olha aí canal de distribuição de Apple e Google, a gente tá falando do sistema operacional de celular. Quem de vocês não usa Android ou iOS? É a pergunta que eu faço basicamente, tá? Quão fácil não é assinar um serviço novo por aqueles dois sistemas operacionais de telefonia móvel? É ridículo justamente porque eles facilitam você gastar dinheiro, não é como se fosse algo que eles quisessem dificultar. Então eu acho que tá bem explicada essa parte, né? Da questão do canal de distribuição. A discriminação de preço pra mercado emergente é ótimo, é algo que eles deveriam fazer, é algo que algum tempo atrás ainda diferenciaria essa operação da BMOB, mas assim, a gente tá falando ali de 1 a 2 dólares por mês de custo, dessa assinatura do bundle, novamente o conjuntinho, tá? De aplicativos ou de jogos. Quando a gente olha o preço da Apple Arcade, R$ 9,90 por mês ou R$ 99,00 por ano, não é propaganda, só descrevendo, tá? E o Play Pass, mesmo os R$ 9,90 por mês, R$ 89,90 por ano se você assinar o pacote inteiro. Isso daí vai acabar em 1,87 dólares por mês, o que dá ali na faixa mais alta, supondo que eu não assine o ano todo, dá na faixa mais alta do 1 a 2 dólares ali da operação da BMOB, tá? Se você olha o preço nos Estados Unidos do Apple Arcade como exemplo, é R$ 4,99. Então assim, tem uma discriminação de preço considerável quando eu falo de mercados que têm menor poder aquisitivo, no caso brasileiro, índia e por aí vai, tá? Popularidade, eu acho que é uma questão de tempo para esse tipo de bundlezinho entrar aqui no... desse tipo de serviço entrar aqui no mercado brasileiro, então acho que fica... e nos outros mercados que ela faz parte, tá? O adiantamento ou microfinança ali, né? Como diferencial, aquele negócio de... A operadora sempre usou muito isso, né? Eu mando a mensagem e pago na próxima vez que eu recarregar o celular ou algo do gênero, tá? Vem na minha próxima conta ou qualquer coisa do gênero, tá? É algo que eu vejo como diferencial, é positivo, tem uma participação relevante na receita, como a gente vê aí na tela, tá? Eu acho que aqui tem que ver margens e riscos separadamente dessa operação, teria que mudar para esse tipo de operação para deixar com que a outra parte que eu vejo como preocupante não afetasse mais a operação, tá? Além disso, iria entrar ali em competição com fintech, com operadoras, que não vão querer perder essa boquinha, tá? E a questão não é nem se é ou não é viável. A questão é que eu não estou fazendo uma análise de um IPO para comprar uma operação que vai transformar 8%, 10% da operação dela em 100%. Eventualmente, eu estou comprando uma operação que faz hoje em dia aqueles bundles, assinatura de app, de jogo, e essa parte, de fato, é pouco proveitosa pelo que eu estou vendo até o momento, tá? O portfólio de comunicação é uma piada hoje em dia, pelo que eu vejo, tá? Não vejo como viável competição realista com WhatsApp, TrueCaller, Zoom e por aí vai. E aí vai acabar virando muito mais um canal de distribuição de serviços de terceiros ou de integração de serviços de terceiros. E aí é uma atividade que é derivativa de outras atividades principais, não vejo como propriamente positivo, não tem interesse nesse tipo de operação, tá? E aí a gente tem uma pergunta, algumas perguntas aí para resolver. A primeira delas, pô, Cassiano, mas Mélios e Mosaico também são tech, que a galera está gostando de falar tech, 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 como se fosse a mesma coisa, e você está entrando em Mosaico, não é a mesma coisa, e eu explico o porquê, né? Isso porque, no caso das outras duas, Mosaico e Mélios, a gente tem o quê? O setor funciona na base do eu pago quando eu tenho um benefício, tá? Então, clicou no meu link, no teu negócio da Mélios, da Mosaico, eu pago um delta daquilo dali pelo clique, a publicidade está de fato feita quando eu pago. Comprou pelo teu site e eu recebi aquele faturamento, eu te pago um delta, um pedaço daquilo dali. Então, se o custo é virtualmente zero, eu não tenho muito custo fixo ali, o custo é virtualmente zero de eu fazer com vários parceiros, tá? Então, com mais de uma. Então, o cliente da Mosaico é cliente de todas as outras competidoras dela, e quanto mais melhor, a questão é como eles vão desenvolver aquele ambiente digital para atrair o máximo de cliente possível, para conseguir girar o máximo possível. Mas eu sou a Casas Bahia, eu quero estar em todas essas possíveis, porque o custo virtualmente, o custo para mim de mais uma é virtualmente zero, tá? No caso da assinatura dos meus pacotes de app, não é assim que funciona. Cada assinatura dessa é mais um custo fixo para o meu cliente final, certo? E a gente vê isso começar, como eu disse antes, justamente no setor de streaming, de filmes e séries, tá? Onde muitos serviços estão disponíveis hoje, exigindo ali uma escolha, tá? Inclusive, rolando coisas do tipo assim, ah, eu assino hoje, assisto um seriado que eu gosto, Mandalorian, assim que eu acabo de assistir, eu queimo de novo e deixo de assinar, e volto para outras assinaturas e fico fazendo essa brincadeira de pump and dump, tá? De levantar aquela assinatura, cair fora quando acabou, e onde fica muito necessário, para manter o cliente preso ali, a geração de conteúdo, que acaba sendo mais um gasto, tá? Fica uma coisa meio de rouba-monte, né? Tem um nível, tem um número de pessoas que vai assinar o streaming, e aí você fica meio que tentando tirar do seu concorrente. Eu não vejo ela, novamente, dizendo, né? Com capacidade de brigar aqui com as outras, com os outros players desse meio, que são, só para citar alguns exemplos, Google e Apple, tá? Ao olhar as contas da empresa, a gente vê, ainda de forma incipiente, que a gente tem ali começando um efeito da competição, tá? A receita líquida crescendo agressivamente, a margem e EBITDA decaindo consistentemente. Então, expandindo ali a operação, mas tendo que brigar já com margem para poder continuar com essa expansão agressiva. Isso em um cenário ainda muito inicial de entrada das grandes em setores, nesse setor aqui de serviço, de bundle, de aplicativo, para mercados emergentes. Então, assim, a Apple começou com esse negócio agora recentemente, não sei quanto tempo, mas foi recente, tá? Com o Apple Arcade, por aí vai, foi lançado agora recentemente. E isso daí acaba sendo negativo, e mostrando ali um médio e longo prazo que não é dos mais positivos. Os sócios parecem ter percebido isso. E por que eu digo isso? No melhor dos casos do IPO, como a gente vê aí na tela, melhor dos casos para os sócios atuais, a gente vê a venda de praticamente 50% da posição do controlador, e o controle é jogado a mercado, com 78% aproximadamente indo a mercado. Isso daí não é propriamente o poster boy, o exemplo aí de quem acredita no futuro da operação. Dos três usos de capital, dois são formas criativas de vazar o dinheiro para fora da empresa para os sócios. Pagamento por reorganização societária e dividendo. Então, novamente, tentando arrancar o máximo de grana possível, que vem aí a fechar o pacote como um todo, quando eu vejo a diluição próxima de 40%, que parece meio que fim de feira. A operação, em grande parte, é composta pelo modelo de negócio, baseado em relação comercial, capital humano, a plataforma proprietária que eles têm digital. Nenhum desses está propriamente contabilizado no balanço, que é justamente o que compõe o valor patrimonial por ação. E mesmo assim, a empresa ainda dilui pouco. Meio que saudão de Natal. É um desconto considerável. A diluição é pequena e por isso é um desconto considerável para o acionista que entraria. Antes de finalizar com a minha posição, que eu acho que já é meio óbvia, eu gostaria de esclarecer um ponto aqui. Eu dizer que eu não tenho interesse no ativo não quer dizer que o preço não possa subir, que o preço do ativo não possa subir. A subida do preço de qualquer ativo em qualquer situação é uma função da oferta e da demanda pelo mesmo. Então, não necessariamente envolve a racionalidade do investimento. O AGX subiu agressivamente após o APO, a gente sabe onde está hoje. Para algo mais clássico, a gente tem ali a bolha das tulipas no século XVII, que foi violenta e, novamente, a racionalidade daquilo ali é basicamente eu consigo comprar hoje e vender por mais caro para o meu coleguinha amanhã até a hora que eu não consigo mais. Agora, de fato, finalizando, eu não vejo o cenário como positivo para o ativo médio e longo prazo, cuja oportunidade de aplicar aqui o meu capital e não aplicar em outras operações mais interessantes é algo que não favorece nesse caso. Eu não tenho qualquer interesse no ativo, não vou participar do APO. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou me investir com sim. É só ir lá falar comigo, eu não tenho qualquer problema, sempre responde direct message tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Até a próxima análise, um grande abraço para todo mundo.